Como manter-se conectado às soluções mais inovadoras do mundo? Como a transformação digital pode me ajudar hoje a tomar decisões mais rápidas e assertivas? Como se relacionar com os melhores especialistas em automação do mundo? Se essas perguntas fazem parte da sua rotina, então venha para a Automation Fair 2018. Aumentar produtividade, qualidade e rentabilidade são apenas alguns desafios encontrados no dia a dia. As tecnologias necessárias para resolver esses desafios já existem e estarão presentes na Automation Fair 2018. Você terá acesso a soluções tecnológicas testadas e aprovadas pelas empresas mais eficientes do mundo. Vai conhecer nossos novos produtos, soluções e serviços, formas de produzir mais inovadoras. E o melhor, poderá participar de laboratórios práticos, fóruns, treinamentos e tours técnicos. A Automation Fair é uma excelente oportunidade para você trocar experiências com os nossos melhores especialistas em tecnologia, ter acesso a cases de sucesso e a todo o conteúdo disponível para você fazer uma verdadeira revolução tecnológica nos seus negócios. Esperamos você na Automation Fair 2018.